Opa, queridos! Mais um vídeo aqui pra esse canal do YouTube E dá pra acreditar, Rick Negre... Deixa eu ligar a luz aqui da sala pra vir pra cá Dá pra acreditar, Rick Negreiros, arrumada, cheirosinha, tomada banho dentro de casa Tipo, começando o vídeo aqui pra vocês Hoje eu vou mostrar um pouco do meu sábado e do meu domingo, especialmente amanhã, né? Hoje eu não vou fazer muita coisa não, a não ser gravar vídeo, também como amanhã Mas amanhã eu vou fazer um almoço e tal, acho que depois de 20 anos na minha vida Eu vou ficar um domingo sozinha em casa, minha mãe viajou E eu tô aqui em casa, eu vou fazer o meu almoço especial só pra mim mesma Nada muito, né? Dei muito trabalho, que a pessoa não gosta dessas coisas assim Também não sabe, não tem as habilidades culinárias E daí, menina, deixa eu mostrar aqui a vocês Eu vou gravar aqueles vídeos... O vítulador ligado é importante, mas deixa eu abaixar aqui, senão vai fazer muito barulho Eu vou... Eu vou gravar aqueles vídeos lá pro Instagram, aqueles de um minuto de make e tal Eu vou mostrar a vocês os bastidores desse vídeo, que eu acho que muita gente quer saber e tal Não sei, essa curiosidade que vocês têm Mas eu tenho muita curiosidade de saber como é o backstage das coisas que eu vejo na internet, sabe? Vocês que estão aí do outro lado até lá, recebendo esse vídeo Vocês só pegam o produto na parte final, sabe assim? Mas antes de chegar ao final, tem o começo e tem o meio Tem toda a edição, tem toda a preparação e tal Eu acho isso muito legal Eu que acho incrível quando as pessoas que trabalham e se comprometem na internet, sabe assim? Aí deixa eu mostrar aqui a vocês Ó, geralmente eu separo as minhas maquiagens Essa aqui é tipo, todas as minhas makes ficam nesse potinho aqui Então tudo isso aqui, mais algumas coisas que estão ali, ficam tudo aqui dentro e tal E daqui eu separo, isso aqui eu não vou usar na make, sabe? Então isso aqui é que eu vou usar Tipo, esses são os pincéis que eu vou precisar pra usar na maquiagem E aqui tá tudo que eu vou precisar Isso aqui é tipo uma chokerzinha pra eu colocar depois pra ficar bonitinho Tipo, cílio, base, pó, produto pra sobrancelha Enfim, fica tudo aqui E eu sempre gravo aqui, ó Eu sempre gravo aqui no terraço e tal Eu vou botar um paninho aqui pra ficar estendido e tal E eu vou mostrar aqui a vocês rapidinho Ó, gente, é tipo, isso aqui é o backstage Aqui eu coloco todas as makes No chão eu já coloco as paletinhas Porque caso esse pó tem aqui onde fica batom, tipo base e tal Cai e não quebra Aí eu boto os pincéis ali Eu pego, vê que engraçado, eu pego meu canto em caderno na faculdade Do período passado, coloco aqui Põe isso aqui, né, que é pra usar A tesoura eu vou usar pra cortar o cílio, né Que eu vou mostrar no vídeo e tal Sorrinho fisiológico O meu celular, né, ele também fica ali Tocando música enquanto eu tô gravando Aí essa é a chave de casa E eu vou colocar aqui, ó, nesse fiozinho pra prender O paninho Cadê o paninho? Tá aqui no quarto, né? Peguei Ó, esse paninho aqui Que eu pinto de alguns, né, alguns lençóis e tal Que eu coloco Esse aqui é branquinho, então vai combinar melhor com o vídeo de hoje E ali fica o tripé pra poder gravar Eu vou mostrar depois com o paninho pra vocês como fica Gente, olha só como fica Tipo, eu prendo, né, tipo, fecho a porta com a chave Pra poder prender aqui, ó Com dois pegadores, o tecidinho Prendo nesse daqui Olha, gente, Odete, deixa eu mostrar Filha Muito abusada e muito enjoada, né, mulher? Olha, eu prendo aqui nessa parte do pegadorzinho E prendo aqui também nesse outro arame Varal, sei lá Enfim, é tipo, fica isso aqui Isso aqui é o backstage Isso aqui é o que vocês não veem No vídeo fica só a parte quadradinha, sabe? Assim, e o tecido ele tá dobrado em dois Porque, tipo, deixa eu pegar aqui pra vocês verem Em um só ele fica muito transparente, sabe? Então eu acabo dobrando ele pra Não ficar tão transparente E não mostrar o fundo Porque, tipo, daqui não dá pra ver O que tá do outro lado E é basicamente isso Eu vou me sentar ali agora Vou colocar a câmera aqui no tripé e tal Vou posicionar a câmera Pra ver como é que fica Aqui é uma parte muito complicada Porque como essa câmera Ela não tem um displayzinho do lado Eu não consigo ver o enquadramento Então eu tenho que gravar, parar Pra ver se eu enquadrei certo E depois da play começar a gravar normalmente Enfim, vamos lá Porque esse vídeo geralmente Eu passo uns 41 horas gravando, gente Sério, tipo, muito real Aí vamos lá, vamos sentar Aí, tipo, eu me encosto aqui e tal Enquanto a câmera tá gravando ali Eu vou o quê? Me levanto Dois top Volto pra ver se agora rolou, né? Boto aqui, ó Vamos ver se agora rola o enquadramento Se ficou bom a altura Se não cortou muito a parte do meu rosto Porque como é pro início eu foco mais o rosto Ó, agora ficou massa Tá vendo? Agora ficou maravilhoso Então agora é só dar play e começar a gravar Então vou voltar só depois Quando eu terminar de gravar o vídeo Já vim maquiada Ó, gente, deixa eu mostrar uma coisa a vocês Sabe aqueles takezinhos que a gente sempre vê no Insta? A gente sempre faz primeiro, tipo assim, ó Aí eu sempre faço algumas vezes Porque se não der certo a primeira alguma vai ter que dar E tipo, eu vou usar o iluminador Aí eu vou fazer, sei lá, qualquer coisinha pra ficar fofo E tipo, sabe? Entendeu? Tipo, é isso, sabe? Eu adoro essas partinhas do Insta Acho que muda muita coisa Então vamos voltar, né? Pro vídeo normal Ó, menina Já terminei de gravar o vídeo pro Insta Até desmontei o cenário aqui E já troquei a pilha da câmera Deixa eu mostrar só a make Né, amor? Esse pra gente mostrar o close Deixa eu vir pra cá Pro fundo de um branco Pra dar um close maior Pra não pegar aquele fundo ali Todo troncho, sabe? Tipo, a make foi essa e tal Quando esse vídeo aqui sair Vai ter saído no Insta há muito tempo Então me segue lá no Instagram Pra vocês não perderem nada Arroba ricknegreiros E olha só Como fica Tipo, eu já desmontei Eu já troquei as pilhas Porque geralmente eu uso duas pilhas Pra poder gravar um vídeo só pro Insta E as outras duas Eu tenho seis Dois, três pares De pilhas Ou seja, seis pilhas Então dá pra usar bastante Dá pra gravar uns três a quatro vídeos Eu já troquei a pilha Vou tirar o lençol Já botei as coisas Deixa eu ir com você, né? Deixa eu ligar Ó, já botei as coisas aqui Deixa eu ligar a luz As coisas aqui em cima da câmera Eu deixo tudo espalhado Pra só depois de tudo que eu gravar Que eu tenho que aproveitar a luz do sol Pra poder, né? Organizar o babado Ó, menina Terminei de gravar agora São cinco e trinta e sete Não sei se aí vai dar pra ver na câmera e tal Eu vou fazer o quê? Vamos desmontar o rolê aqui Menina, aqui tá tão claro, né, bicho? Mas já tá tão escuro Ai, essa câmera é tudo Ó, eu vou tirar o esfregadorzinho daqui Tirar aqui Tirar o daqui Tirar o que fica aqui, ó Eu prendo até, menina Cadê? Pra vocês verem Numa vassoura Entendeu? Esse... Aí tem um potinho Atenderbots pegador, né? Vamos agora entrar dentro de casa E organizar a bagunça, né, amores? Que quem organiza também sou Vamos agora ajeitar isso aqui Porque isso aqui ninguém vê, né? Nos vídeos do Insta Coisas bonitinhas Ninguém vê Ainda tem roupa pra dobrar Que eu tirei, né? Que tava no varal e tal Um golfinho, minha gente Tão bonito Já mostrei ele no vídeo Lá no IGTV e tal Enfim Vamos organizar isso aqui, né? Porque essa bagunça aqui Não se organiza sozinha Vou me despedir por aqui E amanhã a gente começa de novo Só que de cara lavada E na realidade, né? Pra vocês verem o almoço de domingo E eu fechar esse vlog diário aqui pra vocês Que vocês me pedem tanto Então... Até amanhã Olha só quem apareceu aqui de novo Nesse domingo E, gente, deixa eu contar Algo que aconteceu Aqui são... Aqui a gente mostra a realidade Entendeu? Os vlogs diários A gente mostra mais a realidade ainda Pra vocês Então... É... São... Deixa eu ver que hora é, menina Olha É 1h06 da tarde Eu liguei pro rapaz do gás, né? Pra ele trazer um gás Daqui era 11 horas da manhã Até agora o rapaz não chegou E não vai chegar com esse gás hoje Ou seja O gás acabou na madrugada Quando a gente tava cozinhando o macarrão Entendeu? E daí, menina Cadê? Cadê a bicha gravar pra vocês Fazendo aquele almoço? Eu ia botar numa travessa, sabe? Fazer um macarronado Uma coisa muito chique Muito fina Pra uma bicha... E, tipo, o meu almoço Tá isso aqui, ó Tipo, eu fui na casa da minha... Da minha tia aqui ao lado Cozinhei Os três ovos Aqui tem o restinho de charque Que eu tinha comido ontem Aí lá eu assei a calabresa, menina E fiz o molho do macarrão Tipo... O queijo que eu ia colocar por cima E tal Eu vou derreter aí no micro-ondas Mesmo aqui, ó No micro-ondinhas Bem bonitinho E vou comer igual, bicha Botar um milhinho assim Fazer a minha macarronada Tô muito depressiva Bicha Bicha, eu me programei Horrores Nossa, vou mostrar Vai ser tudo Caralho, cadê? Não acontece Aqui é a vida real E o gajo não chegou Eu vou comer Depois eu vou fazer as minhas unhas Aí finalizo o vídeo aqui pra vocês Não finalizei do jeito que eu queria E imaginei Mas as coisas acontecem Aqui é a vida real A gente mostra a realidade Então fica aí Que eu vou montar meu pratinho Que eu tô com fome Pra almoçar, né, menina E fazer as minhas unhas E descansar Ah, eu já vou gravar um vídeo Não iria gravar vídeo hoje pro YouTube Tipo, além desse aqui O daily vlog que eu tô gravando Eu ia gravar Vou gravar outro, né Tu viu o negócio no Twitter Achei necessário gravar e tal O referente é Umas coisinhas, né E eu vou mostrar pra vocês Ó, menina Já estou aqui Belíssima Nem parece a mesma Que acordou, né Gente, eu adoro maquiagem Por isso Mas eu tô aqui A câmera já tá aqui No lugarzinho dela Eu vou só ligar Ajustar todo aquele enquadramento Do rolê que vocês já viram E tal Eu vou gravar, né É, vamos lá, né Menina Que certas coisas A gente precisa falar na internet Porque já não tá dando mais Entendeu Mas aguarda Se você não é inscrito Nesse canal Se inscreve Porque o vídeo que eu vou gravar agora, né No dia de hoje Nesse momento Só vai sair Depois que esse vídeo aqui sair Então se inscreve Pra não perder nenhum conteúdo por aqui Tá, amores? E bora lá gravar, né Eu vou pintar minhas anjas Porque minhas anjas estão feias É isto Já gravei o vídeo Eu tô muito feliz Porque eu consegui Fazer algo que Eu adoro quando eu consigo Eu acho que compartilha isso aqui na internet Porque eu acho necessário, né Porque quando eu consigo falar Sobre um assunto Que eu acho necessário Sem medo É o que me dá mais coragem Sabe, assim E eu já tô passando um vídeo, menina Pro computador e tal Deixa eu mostrar aqui, ó Ó, menina Eu sofro horrores Tipo, uma hora Pra passar nove Nove porque eu gravei algumas coisas Do daily vlog e tal Mas o vlog mesmo O vídeo que eu gravei pro canal Eu gravei duas vezes, né O assunto que eu tinha que falar Aí, tipo, uma hora E isso é o mínimo, assim Sabe, já passei três horas Passando vídeo pro computador E isso é algo que ninguém sabe, né Tipo, você Como eu já falei no começo desse vídeo Acho que eu falei Vocês só pegam o conteúdo final, né A parte final De todo o processo, sabe Assim, e tudo isso que tá por trás Ninguém vê, ninguém mostra E vocês acabam não sabendo, né E é isso Eu vou pintar agora as minhas unhas Minas, deixa eu mostrar a cama a vocês Que todas as vezes Fica desse jeito pra eu ajeitar Sempre, sempre Olha, menina Eu vou fazer minha unha aqui Eu sempre boto a cadeira aqui Eu adoro fazer unha aqui e tal Eu coloco um caderninho E coloco os esmaltes Eu vou pintar minha unha Essa semana De preto, né Amores Eu amo esse aqui O cisnei negro da Vult Acho que é um dos melhores esmaltes pretos Assim, bem pretinho mesmo E ali, menina Tá o que? A imagem de maior alegria da minha vida Que é os meus pincéis lavados, sabe Já fazia um tempo Que eu não tinha lavado os meus pincéis Um tempo assim Tipo, um pouco mais de um mês Porque eu só tô me maquiando Pra gravar vídeo No final de semana E quando eu saio no final de semana Porque durante a semana É só a sobrancelha desenhada E às vezes Entendeu? Um corretivozinho E uma máscara assim Só Tipo, não faz mais nada Porque eu tenho muita preguiça Eu prefiro dormir meia hora atualmente Do que tá me maquiando E eu vou ensaiar esse vlog por aqui Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado E acompanhar esses dois dias comigo Esses dois dias de gravação E tal As coisas que a gente acaba fazendo por aqui Eu quis registrar E mostrar tudo pra vocês, tá? E eu sei que vocês amam Esse tipo de vídeo aqui em casa Essas coisas mais de De realidade mesmo, não é isso? E espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Não esquece Deixe o teu like Se inscreve Pra não perder nenhum conteúdo Que eu postar por aqui Vai nas minhas redes sociais É tudo rica em negridos Vai lá no Twitter No Insta Pra se conversar Pra ter um papo Deixa um comentário aqui embaixo Me dizendo o que vocês gostaram desse vídeo Quais os próximos Querem ver nesse canal do YouTube Vou ficar muito feliz Enotar a minha pauta E colocar aqui no YouTube Pra vocês, tá? Ó, não se esquece Um mega beijo Fiquem com as boas energias Desse universo Meu amor E até os próximos vídeos Desse canal, tá? Tchau